Aconteceu, meus amigos, aconteceu do nada a notícia que ninguém queria dar. Justiça Federal condena Monarque a um ano de prisão pelo crime de injúria contra o ministro do STF, Flávio Dino. Monarque preso por um ano por xingar o Flávio Dino. Dino entrou com uma queixa-crime contra o youtuber em 2023 após ter sido chamado de gordola, de merda e de bosta, em um vídeo publicado por Monarque. A condenação é em regime inicial semiaberto. Ele pode recorrer em liberdade. Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Ayub, conhecido como Monarque, a um ano e dois meses de prisão pelo crime de injúria contra o ministro do STF, Flávio Dino. A condenação é em regime inicial semiaberto. Ele pode recorrer em liberdade. A decisão é do dia 3 de outubro e proferida pela juíza Federal Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Na sentença, ela ainda impõe pagamento de uma indenização no valor de 50 mil ao ministro. Caraca, 50 pau. Vai doer no bolso do Monarque. Até porque eu estava conversando com o Nobuque e o Nobuque disse para mim que o Monarque estava passando por um problema financeiro, porque ele perdeu todas as formas de ganhar dinheiro dele, né? E ele estava até pedindo doação, para você ter ideia. Então imagina, o Monarque, 50 mil, tendo que pagar 50 mil agora para o Dino. Dino entrou com um processo contra o youtuber em 2023 por injúria e difamação após o Monarque ter publicado dois vídeos na plataforma Rumble, ofendendo o ministro. Os vídeos teriam sido postados nos dias 17 e 22 de junho, com o Monarque reagindo a uma fala de Dino, onde o ministro critica o uso do Twitter para alusão de discursos de ódio, em referência ao massacre ocorrido na creche de Brumenau, em Santa Catarina, em 2023. Durante a reação, o Monarque chama o ministro de perverso. Ele continua criticando o Dino com um discurso de liberdade de expressão e diz que o ministro quer escravizar as pessoas. E aí que tem a postagem inteira do Monarque, onde ele fala, esse gordola quer te escravizar, ele vai ser, você vai ser escravizado por um gordola. Esse cara sozinho, você o põe ali na rua, ele não dura um segundo, não consegue nem correr com 100 metros. Põe ele na floresta ali para ver se ele sobrevive com os leões. Nem tem leão na floresta, Monarque, que porra é essa? Você vai deixar esse cara que na vida real é um bosta, ser o seu mestre, e você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É isso que os seus pais lutaram para te dar educação, casa, comida, eles te criaram, eles se sacrificaram para você ser um filho da... Não é o destino que eu quero para mim. É, Monarque está falando muito, hein? A juíza afastou a condenação por difamação, mas manteve por injúria. Na decisão, ela argumenta, ainda que as expressões merda e bosta utilizadas por Monarque, são injustos de teor escatológico que afrontam gravemente os atributos morais do querelante, porque ele atribui o conceito negativo de dejeto, de rejeito, negando-lhe a dignidade intrínseca de que é merecedor por ser uma pessoa humana. João tenta contato com a defesa de Monarque. Cara, vamos lá. Cara, o Monarque sempre procurou isso, sempre o tempo inteiro. A gente está cansado de falar aqui sobre isso, onde o Monarque, ele sempre está, sabe, aumentando as apostas, arrumando briga e coisas do tipo, e não é surpreendente pensar que o Monarque acabou sofrendo uma condenação de fato, em algum momento, por causa de algo que ele falou, né? O que me surpreende, por outro lado, é o Monarque ter apoiado o partido bigodista. Não, apoiou, né? Falou que deveria liberar... Eu não sei, sinceramente, mais o que eu acho daquela fala dele. Mas falou do partido bigodista em rede nacional. Ele pegou e falou de zoofilia no canal dele. Ele falou sobre um monte de merda aleatória. E, cara, é porque ele chamou o cara de gordola. Chamou o Flávio de gordola e vai ser preso. Mas falou de bigodismo e de zoofilia e não pode ser... Nossa, o que é isso? É complicado, mano. É complicado demais esse tipo de situação. Mas é aquilo, o Monarque comprou briga, ele quis ir até o final. Tá aí o final. Todo mundo já esperava que isso fosse acontecer. Uma coisa importante. O Monarque vai acabar sendo preso, então? Vai pra trás da cadeia, do chilindrói, coisa do tipo? Não, o Monarque não vai. Porque no Brasil, se você é condenado há poucos anos, você pode pegar e responder em liberdade, que é o caso aqui. Então, ele vai responder em liberdade ou vai pagar cesta básica, alguma coisa do tipo. Tá tranquilo nesse sentido pra ele, ok? O problema, por outro lado, é que o Monarque vai ter que pagar 50 mil reais. E esses 50 mil reais vai afetar financeiramente o cara, que já tá quebrado financeiramente, perder o trabalho dele e outras coisas mais. Então, o Monarque tá muito fodido, basicamente. Tá muito fodido, tá totalmente quebrado. E vai ter que se virar nos 30 agora pra conseguir sobreviver. Então, isso com certeza afeta negativamente ele lá nos Estados Unidos, né? Outra coisa é o fato de ele estar nos Estados Unidos, né? Pelo fato de ele estar lá, pode ser que seja difícil o governo pegar e fazer alguma coisa. Até porque tem outros caras que foram punidos por causa de questões políticas também que nem o Monarque, que seguiram vivendo nos Estados Unidos tranquilamente, sabe? O que ferra aqui é que esses caras tinham suporte do governo antigo e eles ganhavam milhares de reais pra continuar existindo lá nos Estados Unidos em exílio, entre aspas, né? E o Monarque não. O Monarque não tá ganhando esses dinheiros do governo, ele simplesmente tá lá fodido, basicamente, né? E, cara, não tem como dizer que não é uma coisa triste pra caraca de ouvir, né? Porque, porra, mano, o Monarque era o cara que fazia vídeo de Minecraft, né? O cara fazia aqueles vídeos que a gente gostava de assistir. O Monarque fez o podcast lá, o Flow, a gente gostava de assistir. Ele falava muita merda, falava, mas não era um bagulho criminoso, sabe? E agora o cara tá sendo preso por causa disso, das coisas que ele começou a falar no Rumble, né? Então, tipo, o Monarque começou a fazer uma escalada, sabe? De absurdos em cima de absurdos em cima de absurdos que não tinha como chegar em outro resultado, infelizmente, né? E não foi falta de aviso e outras coisas mais. Sei lá, eu sempre pensei, cara, tipo, se você pode ser preso por falar alguma coisa e tal, mas por que falar isso, sabe? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Eu sou esse tipo de gente, eu acho que não faz diferença. Então, pra mim, defender uma coisa indefensável, eu prefiro simplesmente ficar quieto, sabe? Mas no caso dele, não. Ele foi idealista até o fim, né? Que perdeu todas as internets, foi mandado embora de tudo. Tá na expectativa de voltar quando o Elon Musk lançar a rede social dele, né? O X-Tube. Que, no caso, eu sei como a gente vai falar que é X-V... Eu não posso falar mais esse nome, tô meio strike no YouTube por causa disso. Mas é o X-Tube, que é o canal... O X... É, X alguma coisa... É, X-Tube, vai. O canal de vídeos do X, do Twitter lá, né? Então, ele tá querendo fazer um canal de YouTube. E, provavelmente, nesse canal, você vai poder fazer o que você quiser. Então, eu imagino que lá o Monark vai poder falar o que ele quiser. Embora que, por o Monark estar banido no Brasil, imagino que ele esteja banido nesse canal também. Não vai poder continuar existindo. E, visto que o Elon Musk meio que baniu o Monark de novo recentemente, a ideia é que ele continue banido por mais tempo, né? Mas é triste, né? É triste pra caramba, de cortar o coração. Embora que eu sei que algumas pessoas vão ficar aí e ficar com o sorrisão aberto, pensando... Ah, olha só, o Monark foi preso! Com certeza. Mas, sei lá, eu fiquei chateado, de certa forma, né? E você, o que você acha dessa notícia, né? De que o Monark vai ser preso, hein? Que o Monark foi condenado à prisão, né? No final, é mais um clickbait mesmo, né? Porque, no final das contas, ele não vai. E eu acho absurdo o cara ser condenado à prisão por chamar o cara de gordola. Sendo que tem outras coisas aí que ele fez que poderiam estar indo atrás, né? Mas, mesmo assim, é assim que funciona, né? Lembrando que eu não tô chamando ninguém. Eu sou gordo também, tá? Eu não tô xingando ninguém de gordo e tal. Eu não tô ofendendo ninguém. Só tô aqui falando sobre a notícia, tá? Aqui pra me prevenir, né? Vai que daqui a pouco aparece que o Monark foi preso aí. Porque o Monark fez um vídeo falando do Monark chamando alguém aí de alguma coisa, né? Bom, então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.